Muito bem, meus amores, vamos dar continuidade à nossa aula, com a nossa aula de ciências. Eu tô um pouquinho descabelada, desculpa. Vamos dar continuidade aí à nossa aula, com a nossa aula de ciências. E vamos ver aí hoje alimentos, alimentação, né? Alimentos que são construtores, alimentos que são energéticos, alimentos que são reguladores, aqueles que ajudam o nosso organismo de formas diferenciadas, tá? Então nós vamos falar sobre a alimentação e os cuidados que nós devemos ter com os alimentos. Então você vai pegar seu livro, vai abrir na página 184 do nosso livro de ciências, vai colocar a data de hoje, 5 de novembro, quase que eu volto para outubro. 5 de novembro e nosso último conteúdo do livro de ciências, tá? E estamos encerrando o ano, estamos encerrando o meu mestre, tá? Pega lá então. Te espera um pouquinho, você pega seu livro. Isso, agora vamos acompanhar a leitura e a explicação, tá? Vamos lá. A alimentação. Os alimentos de origem animal são ricos em proteínas e contribuem para o nosso crescimento. Além das carnes e do leite, também são produtos derivados como linguiça, queijo e manteiga. E produtos derivados como linguiça, queijo e manteiga podem ser ingeridos pelo homem. Então, alguns alimentos de origem animal, né? Que saem dos animais, além das carnes, que a gente pensa assim, ah, o animal só fornece para a gente a carne, o ovo e o leite. Não, tá? Também existem outros alimentos que são de origem animal que nós consumimos. A linguiça, o presunto, o queijo, a manteiga. Por quê? Porque são feitos de produtos que saem dos animais. A manteiga, o queijo é feito do leite, que sai da vaca ou da cabra, né? Depende aí. A linguiça pode ser feita com a carne do porco, pode ser feita com a carne do boi, pode ser também feita com a carne do frango, tá? E aí nós temos os enlatados, né? Presunto, enlatado, que é feito com carne de boi. Também temos atum, sardinha em lata, que é feito com a carne desses animais aí. Então, existem alimentos que são de origem animal, que não são diretamente o animal, né? A carne, o leite e o ovo. Mas são feitos de requeijão, leite, iogurte, tudo isso é feito de origem animal, tá? Aí só que os iogurtes, né, eles têm duas origens, né? Porque vai usar o leite e vai usar também as frutas, animal e vegetal. Continuando aí. Então, eles podem ser também ingeridos pelo homem. Ao usarmos a carne animal, devemos prepará-la bem cozida e assada, principalmente a carne de porco, que pode ser transmissora de tênia ou solitária, que nós vimos na aula da semana passada, os vermes, né, que nós podemos ingerir aí através da carne mal cozida. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Seus ovos podem se alojar no cérebro do homem, podendo, dessa forma, levá-lo à morte. Então, a tênia, né, que é o maior verme aí encontrado dentro do corpo do ser humano, Se eu não falei na semana passada, vou falar agora e reforçar. Ele pode ser ingerido pelo homem através da carne mal cozida. E aí, né, os ovinhos da tênia, né, da solitária, ela fica alojada na carne do animal, do porco ou da vaca. E quando nós consumimos a carne mal cozida ou mal assada, nós podemos ingerir esse verme. Ele vai se desenvolver dentro do nosso organismo. Os ovinhos vão se desprender, né, e vão para a corrente sanguínea. E a gente sabe que o sangue percorre todo o nosso corpo, né, e também parte do nosso corpo onde ele pode ir, né, o sangue vai, é o cérebro. E os ovos podem ir parar no nosso cérebro através da corrente sanguínea, se alojar no cérebro, e quando ele se aloja no cérebro, não tem muito o que fazer e pode levar o homem à morte, tá? Então, é preciso tomar cuidado. Não só a tênia, tá? Outros verbos também, a gente tem que tomar cuidado porque eles se alojam no nosso organismo, causando a morte aí dos seres humanos, tá? Continuando. Muitos dos produtos animais são industrializados, transformados em enlatados, pasteurizados ou prensados, como a linguiça, a mortadela, o chouriço, o salame. São coisas que a gente consome, né, que são pasteurizados, que são prensados, que são enlatados, que são feitos na indústria, mas são de origem animal, que eu acabei de falar pra vocês anteriormente. Podem também ter sua gordura extraída, produzindo-se banha ou óleo. Então, a banha do animal, dependendo dela aí, ela é mais saudável do que o óleo que a gente consome em casa, que a gente usa, tá? Então, hoje em dia, né, as pessoas têm falado muito sobre esse consumo da gordura, né, da banha. Preferem fazer a comida com a banha do animal do que com o óleo em si que a gente compra, porque ele vem mais carregado de coisas, de conservante, de produtos que prejudicam a saúde do que a banha, tá? Os alimentos de origem vegetal são frutas, verduras, grãos e raízes. Devem ser ingeridos com frequência e irregularidade, de preferência diariamente. A água e o sal são alimentos de origem mineral. Nossa alimentação deve ser balanceada com nutrientes construtores, energéticos e reguladores. Então, eu quero que vocês gravem bem tudo que está nesse quadrinho rosa aqui, tá? Gravem bem, porque isso aí é importantíssimo. Então, os alimentos que nós consumimos devem ser construtores, energéticos e reguladores. Vamos ver por quê. Já, já. Os alimentos de origem animal, por serem construtores, são responsáveis pela estruturação do nosso corpo e, por isso, não devem ser ingeridos em demasia, quer dizer, demais, né? Não devem estar ausentes da nossa alimentação. Então, eles também não podem ser consumidos nem de mais nem de menos. Tem que ser balanceado, tá? Os construtores são alimentos de origem animal, porque eles trazem aí pra gente um benefício que ajuda no crescimento e outras coisas, tá? Um deles, que a gente fala sempre, é o leite, que ajuda no fortalecimento dos ossos. Vamos lá. Então, deixa eu ler novamente. Os alimentos de origem animal, por serem construtores, são responsáveis pela estruturação do nosso corpo e, por isso, não devem ser ingeridos em demasia, nem devem estar ausentes de nossa alimentação. Não tem que ser consumido de mais, também não tem que ser consumido de menos, no balanço. Devemos nos alimentar nas horas certas, mastigar bem os alimentos, não abusar dos doces e dos refrigerantes, comer muitas frutas e verduras, tomar leite, comer carne, evitar alimentos muito condimentados, tomar água potável e lavar as mãos antes das refeições. Então, lavar as mãos antes das refeições é o principal. Você primeiro tem que lavar as mãos muito bem lavadinhas, para não contaminar os alimentos. Depois, você tem que ingerir muita água, beber bastante água. Depois, você tem que consumir bastante fruta, bastante verdura. Depois, você tem que evitar doces, tem que evitar os refrigerantes, tem que evitar as gorduras e os alimentos condimentados. O que são alimentos condimentados, Tia? Muito biscoito recheado, muito bolinho daquele de pacotinho que a gente compra, muito fandangos, chitos, tá? Porque isso faz mal para a saúde, prejudica. Ah, Tia, mas você também... Eu adoro, tá? Não vou mentir para vocês, eu também gosto. Mas faz mal. E quando a gente chega assim, numa certa idade, igual a Tia tá, tem coisas que prejudicam tanto a saúde da gente, que a gente tem que começar a cortar muita coisa. Uma delas é o sal dos alimentos. E esses alimentos, né? Biscoitinho de fandangos, batatinha, essas coisas, elas vêm carregadas de sal, que é o sódio, vem muito sódio. Se você olhar atrás da embalagem, você vai encontrar lá a tabela, desculpa, dos nutrientes dos alimentos. E esses alimentos são carregados de sódio, tem muito sal, é muito prejudicial para a saúde. E quando a gente vai chegando numa certa idade, isso vai fazendo mal, né? E a gente vai ficando, além de acima do peso, né? Gordinho, a gente vai ficando cansado, com problema no coração, com problema no fígado, problema no rim, problema no baço, vai dando problema em tudo quanto é lugar, nas articulações, aí a gente vai andando igual um velhinho, né? Que não consegue andar direito. Se bem que tem muito idoso por aí, que está com saúde melhor do que a nossa, que é jovem. Vamos lá. Continuando aí. Página 185. Durante o dia, gastamos muita energia, e por isso precisamos dos alimentos energéticos. Aí agora a gente vai falar dos energéticos. Então, os construtores são alimentos de origem animal, né? Que ajudam aí a construir, né? Algumas coisas importantes pra gente, que são o crescimento, uma das principais, tá bom? Continuando aí. Então, os açúcares, as gorduras e amidos. Tudo que é a base de milho, né? São alimentos energéticos. Eles trazem pra gente energia, pra gente aguentar aí o dia a dia. Continuando aí. As vitaminas e os sais minerais são considerados os nutrientes mais ricos, pois fortalecem e regulam o nosso organismo, protegendo-o contra doenças. Estão presentes nas gorduras, ou nas verduras, nas frutas, no sal e na água, que também são ricos em iodo, hidrogênio e oxigênio. Esses alimentos são chamados de reguladores. Então, os energéticos são os açúcares, as gorduras e os amidos, tá? As vitaminas e os sais minerais são considerados aí os nutrientes mais ricos e fortalecem e regulam o nosso organismo. Então, os reguladores são as verduras, as frutas, o sal, a água, tá? Porque neles tem iodo, hidrogênio e oxigênio, que ajudam aí a trazer energia para o nosso corpo também. Apesar dos energéticos, né? Não sei se vocês já ouviram falar, às vezes as pessoas falam assim, ah, a criança tá muito agitada porque comeu muito doce. Açúcar deixa a pessoa muito agitada. E, geralmente, as pessoas que são muito, assim, agitadas, porque tomam café com muito açúcar, tomam muito refrigerante, aí são muito agitadas, tá? Então, continuando aí. Observe algumas vitaminas, seus benefícios e onde podemos encontrá-las. Agora, nós vamos falar das vitaminas separadamente, tá? Primeiro aí que nós vamos ver, vitamina A. É encontrada nas partes amarelas e verdes das frutas, verduras e legumes. Então, a gente vai entender com isso aí que todos os alimentos que são amarelos e verdes ou amarelados são alimentos que são ricos em vitamina A. Que alimentos são esses? Cenoura, abóbora, abobrinha verde, brócolis, couve-flor, couve, alface, laranja, mas laranja é vitamina C, milho, tá? São ricos em vitamina A. Vamos ver aí se são esses mesmo que estão no nosso texto? Vamos lá. Tá. Sua carência no organismo pode ocasionar aí pele ressecada, queda de cabelo e cegueira noturna, dificuldade de enxergar quando anoitece. O leite, o ovo, a cenoura são fontes de vitamina A. Então, esses alimentos aí, ovo, cenoura, leite e outros, né, que tem a cor amarelada, né, são alimentos ricos em vitamina A que ajudam nesse processo aí a não ter tanta queda de cabelo, a não ter o ressecamento da pele, evitar a cegueira noturna, né, e outras coisinhas. Tá. Ó, aqui no meu livro, no livro de vocês não tem, tá? Mas no meu livro tem aqui embaixo, eu tenho uma parte especial, tá vendo? A pirâmide alimentar, aquela que eu mostrei pra vocês na outra aula, vendo aqui embaixo, todos os alimentos que são de origem do trigo, pão, massa, batata, nananã, essas coisas. Aqui, ó, as frutas e as verduras, aqui em cima, aqui nesse aqui nós temos as carnes e os derivados dos animais, né, e bem na pontinha aqui, não é o mais importante, ele tá na pontinha porque tem que ser consumido em menos quantidade, os açúcares e as gorduras, que é o que eu botei lá naquela pirâmide, naquele dia que eu mostrei, pra vocês, tá? Continuando aí, página 186, vamos lá. Vitamina do complexo B, são encontradas nos peixes e nos produtos animais, como a gema do ovo, as vísceras bovinas, que são os figa, é, são o fígado e o rim do boi, que a gente consome, eles são ricos em vitamina do complexo B, e em vegetais, como a banana, a couve, o espinafre, são ricos aí, em vitaminas do complexo B. Por que que a gente precisa consumir vitaminas do complexo B? A carência dessa vitamina, né, a falta dessa vitamina, quando fala de carência, tá falando a falta, tá? Foi o que foi falado lá no outro. A falta dessa vitamina no nosso organismo, vai ocasionar aí, problemas no crescimento, a gente não vai crescer, como deveria, problemas no crescimento, e no desenvolvimento corporal, e gera também a redução do metabolismo energético. Então, vai reduzir aí o crescimento, a pessoa vai parar de crescer, e também vai reduzir aí o metabolismo energético, o corpo vai parar de produzir energia. Então, as vitaminas do complexo B ajudam nisso, tá? Nesse desenvolvimento. Agora, vamos falar da vitamina C. A vitamina C, ela é encontrada nas frutas cítricas. O que são frutas cítricas? Bom, frutas cítricas são a laranja, o limão, a cerola, o caju, e também na batata. Aí, alguém fala, tia, mas caju não é cítrico. É cítrico, porque é uma fruta que é muito, muito, ó, e os médicos recomendam, quando a gente tá, assim, ficando gripado, é muito melhor você tomar suco de caju, não de garrafinha, tá? Suco da fruta, do caju, do que tomar suco de laranja. Porque o suco de caju tem muito mais vitamina C do que o suco de laranja. É claro que se você puder chupar a laranja, é melhor, né? Comer a laranja é melhor. Mas o caju tem mais vitamina C do que a laranja. O limão também tem mais vitamina C do que a laranja. E a gente, quando consome vitamina C, acha assim, ah, vou chupar a laranja, vou tomar suco de laranja. E não, o alimento que tem mais vitamina C, que é mais rico, né, mais benéfico aí pro corpo, é o limão, o caju, a cerola, tá? Então, esses aí são muito ricos. Também tem na batata, mas batata tem muito carboidrato, é pesado demais, a gente tem que tomar cuidado, né, pra não ingerir tanta batata. Eu amo batata, mas é muito carboidrato. Também tem no tomate e muitas leguminosas. É uma vitamina que previne as infecções, principalmente a gripe, e a falta da vitamina C no organismo pode provocar inflamação e sangramento das gengivas ou hemorragia na pele, né? A pessoa pode se machucar e não parar de sangrar. Então, a falta da vitamina C ocasiona isso aí. Então, a gente também precisa ter uma vitamina C balanceada no nosso corpo. Agora nós vamos ver a vitamina D. Bom, a vitamina D, o contato, desculpa, o contato com os raios solares nas primeiras horas da manhã do dia, né, é importante porque ativa o metabolismo da vitamina D. Então, a melhor forma de você adquirir vitamina D, né, ah, tá, tô com anemia, o médico falou que eu tô com anemia, eu preciso repor a vitamina D. A melhor forma de repor a vitamina D no corpo é pegar os primeiros raios do sol do dia, tá, assim, umas 8 horas da manhã, tem um solzinho saindo, vai no sol um pouquinho, fica um pouquinho no sol, que é bom, é importante, tá? É claro que você não vai turriscar no sol, você pode pegar aí a vitamina D de outras formas também, como consumir alguns alimentos, tá? Há um tempo atrás eu fiz uns exames de sangue, aí deu um pouquinho de anemia, a médica falou que eu precisava de vitamina D, aí eu disse pra ela assim, olha doutora, fica um pouco complicado, né, eu pegar sol, porque eu trabalho de 8 da manhã até as 5 da tarde, e eu trabalho num lugar fechado, eu não tenho como ficar sol, aí nós fomos lá pra casa, né, onde a gente tinha lá o terreno, o que pauzinho, a gente podia pegar um pouquinho de sol e acabou que a gente entrou em quarentena, mas é importante, então, se você puder, você sempre toma um pouquinho de sol, não vai ficar toda a vida no sol, porque faz mal, tá? Vamos lá. As gorduras são fontes dessa vitamina, seja de origem animal ou de origem vegetal, sua carência no organismo pode provocar aí o raquitismo e o que que é o raquitismo, os ossos não se desenvolvem e prejudicam o crescimento ou ainda pode haver o desgaste ósseo que a gente conhece como osteoporose, que é a doença que acomete muitos idosos, a maioria dos idosos tem osteoporose, o que que é osteoporose é a fraqueza dos ossos, é falta de vitamina D, tá bom? Então, leva o vovozinho, vovozinha, titio, titia, aquele que já é idoso para tomar um solzinho de manhã, tá bom? E agora a vitamina K. Essa vitamina é encontrada no fígado dos animais, em ovos, em iogurte e nas folhagens de verduras que comemos cruas, como a alface e a couve. É valiosa para o aparelho circulatório, sendo importante para a coagulação sanguínea. Sua carência, sua falta no organismo, prejudica aí o tratamento de cortes profundos, porque dificulta aí a coagulação do sangue. Então, a falta da vitamina K, quando você se cortar, vai... esse... a cicatrização desse ferimento, ela vai ficar prejudicada devido à falta de vitamina K. Então, você precisa comer alface, precisa comer couve, com frequência, eu adoro, eu amo couve, amo alface, eu como sempre. E geralmente, quando eu me machuco, eu corto meu dedo na cozinha, não dura nem dois dias o corte. Cicatriza bem rápido, é mesmo, tá? Então, a coagulação do sangue, ela ajuda nisso, né? Na cicatrização dos feridos. Quando você não tem uma boa coagulação, o sangue não circula com tanta facilidade, por quê? tá com falta de vitamina K, os ferimentos acabam demorando pra cicatrizar, pra curar, pra melhorar, tá bom? Continuando agora na página 187, nós vamos ver aí... Perdão. Os cuidados com os alimentos, ou cuidados alimentares. Vamos lá. Os cuidados alimentares. Bota a data nas páginas, tá? Primeiro, a gente tem que ter cuidado no preparo, gente. Também marca aí esses dois quadrinhos na página 187. Aqui, ó. Esses dois quadrinhos aqui, porque vocês vão precisar deles lá no exercício, tá bom? Então, vamos lá. No preparo, selecionar os alimentos, balanceando aí os seus nutrientes, lavando-os bem quando cruz. Cozinhar as verduras por pouco tempo, para não haver perda de nutrientes essenciais, devido à alta temperatura. Então, quando for fazer, né? A mamãe for fazer o alimento, diz pra mamãe, olha, eu aprendi que você, que a gente pode comer o alimento, não precisa estar tão cru, é, tão cozido, né? Tão mole. Assim, a cenoura desmontando, porque ela vai perder nutrientes. Então, é bom que os alimentos estejam, como a gente conhece, assim, a gente ouve falar, ao dente. Quer dizer que ela está um pouquinho durinha ainda, porque aí vai conservar os nutrientes, tá? E é importante também, né, as mamães podem fazer isso aí. Usar a água do cozimento das verduras e dos legumes, pra fazer o arroz, pra fazer o macarrão. É legal, porque aí já vai passando nutriente de um produto, de um alimento para o outro, tá? Continuando aí. Cozinhar as verduras pouco, para não haver a perda dos alimentos, dos nutrientes essenciais, devido a sua alta temperatura. E cozinhar e assar bem as carnes. Então, carne tem que estar bem cozida, tá? Mais uma vez, o que eu falei na semana passada sobre os vermes, nada de comer carne crua, vai no churrasco, ah, a carne sangrando é que é boa. Não, a carne sangrando é ruim. Pode você ficar aí, é, com um problema de, algum problema, algum verme, alguma coisa, por causa da, é, carne crua, tá bom? Continuando aí. Na qualidade, alimentar-se sempre, em horas certas, e em quantidades moderadas. Isso permite o controle do funcionamento de todo o nosso organismo, principalmente do sistema digestório. Evitar líquidos, durante a ingestão de alimentos sólidos, assim como frituras e outras gulodices. Por quê? Porque quando a gente come, né, macarrão, por exemplo, eu vou comer macarrão, e eu vou tomar suco junto com o macarrão, o alimento, ele vai inchar dentro de você, e o nosso corpo já produz o líquido necessário para fazer a digestão. Então, evita. Come primeiro, toma o líquido 20 minutos depois, meia hora depois, tá? Ou 10 minutos depois, e vai, né, da sua preferência. Mas, segue aí as orientações também do médico, que os médicos orientam a gente a fazer algumas coisas, tá? Fala com a mamãe, pergunta para o papai, segue tudo que o papai e a mamãe falar, porque também é importante, porque às vezes o papai e a mamãe falam assim, não vai tomar suco agora, aí você chora, você bate o pé, você não quer comer porque você quer beber. Beber o líquido junto com o alimento, vai prejudicar a sua saúde, tá? Continuando aí. Ahn, tá. Dar preferências às carnes brancas e aos alimentos naturais, no lugar de enlatados, que contém conservantes químicos. Evita comer sardinha enlatada, sardinha enlatada é muito gostoso, eu adoro, mas é melhor você comer o peixinho cozidinho, né, a carne branca, que é mais saudável. Comer um franguinho, também cozidinho, ou grelhadinho, que é melhor. Evitar também as frituras, frango frito, peixe frito, é uma delícia, gente, eu não tô falando que você não pode comer, tô falando que é uma delícia, eu também gosto. Mas essas coisas fazem mal pra saúde. E com o passar dos anos, a gente vai sentindo esse mal acontecer. Bom, gente, então, até a página 187, foi a nossa explicação, a nossa leitura. E é isso aí, tá? Se alimenta bem, beba bastante líquido, dorme bastante, não dorme demais não, tá? Mas dorme em quantidade necessária. Mas beba bastante líquido, líquido, e se alimentem bem. Comem, comam bastante frutas, bastante verduras, e suas carnes cozidinhas, evitem frituras, e evitem também os doces, e os refrigerantes. Eu sei que é tudo uma delícia, mas faz mal pra nossa saúde, tá bom? Então daqui a pouco a gente se encontra na correção. Um beijo pra vocês, até daqui a pouco.